Anestesia inalatória foi a primeira modalidade anestésica empregada e vem sendo utilizada há mais de 200 anos. Para que ela seja viável, nós temos que transformar o anestésico inalatório, que é comercializado na forma líquida, em vapor. E nessa videoaula, nós vamos ver como que isso é possível. Roda a vinheta aí! Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Nessa videoaula do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar um pouco sobre o aparelho de anestesia e os circuitos anestésicos. A primeira anestesia inalatória, historicamente aceita, foi realizada por William Thomas Green Morton, lá nos idos de 1846. Nós já conversamos sobre isso lá na videoaula de História da Anestesiologia. Naquela ocasião, Morton utilizou uma espécie de bolha de vidro, com uma esponja dentro e bebida com éter, e com o auxílio de um fole, ele ia vaporizando aquele éter e ia fornecendo para o paciente. Então, nós podemos dizer que esse recipiente foi considerado o primeiro aparelho de anestesia da história. De lá para cá, já inventaram de tudo. Desde máscaras bizarras para embeber com anestésico, até equipamentos bem eficientes, todos com o único propósito, de fornecer anestésico para o paciente. Atualmente, nós temos equipamentos específicos que facilitam esse fornecimento, nos dando principalmente segurança no procedimento anestésico. Mas para que isso seja possível, nós temos que manter a via aérea patente. Todos os anestésicos gerais, sejam inalatórios ou intravenosos, promovem depressão dos reflexos protetores, e isso pode gerar obstrução de vias aéreas. Então, é importantíssimo que o nosso paciente seja entubado. Nós podemos fazer isso com sondas endotraqueais apropriadas para cada paciente. Sugiro vocês darem uma olhada nessa playlist aqui, que tem várias técnicas de entubação para diferentes espécies. Nós também podemos utilizar as sondas supraglóticas. Basicamente, nós temos dois tipos, a máscara laríngea e a V-gel. Um vídeo bem interessante da empresa que fabrica a V-gel pode ser visto nesse card aqui. Independente da sonda utilizada, nós temos que ter certeza que a via aérea está patente. Isso pode ser feito observando a curva do capinógrafo. Ah, você não tem capinógrafo. O outro jeito, bem mais simples, é colocar uma gase na entrada da sonda e ver se tem fluxo de ar passando por ela. Porém, há algumas espécies em que a entubação orotraqueal é impossível, como, por exemplo, os tamanduás e os tatuos. Nesse caso, nós utilizamos máscaras faciais que até se ajustam bem nesses bichos. O problema é que a gente não tem certeza que as vias aéreas estão totalmente desobstruídas e também há vazamento de anestésico entre a máscara e o animal, poluindo a sala cirúrgica. Então, só usem máscara em último caso. Na veterinária, os principais gases diluentes dos anestésicos inalatórios são o oxigênio medicinal e o ar comprimido. Eles são padronizados por cores, então sempre aqui no Brasil nós vamos ver o cilindro de oxigênio verde e o de ar comprimido amarelo. No mercado, há vários tamanhos de cilindros de oxigênio, cada um com o seu volume, mas a pressão interna geralmente está entre 150 e 200 kgf por centímetro quadrado. Obviamente que a gente não pode colocar esse cilindro diretamente no equipamento e para isso a gente utiliza uma válvula redutora de pressão. Essa válvula vai liberar uma pressão para o sistema que vai ficar entre 3,5 e 7 kgf por centímetro quadrado. Sugiro vocês assistirem à videoaula de checklist da anestesia que lá tem um passo a passo de como funciona essa válvula redutora e também como que a gente pode calcular o volume útil de oxigênio em cada cilindro. Outra possibilidade da gente fornecer oxigênio é utilizar os concentradores de oxigênio, que hoje em dia estão sendo bem utilizados. Na prática, eles funcionam até muito bem. Eles conseguem ingerar 5 litros de oxigênio por minuto a uma concentração de 95%. Isso dá para a gente fazer uma anestesia em pequenos animais tranquilamente. O problema é que a pressão que ele gera é insuficiente para a gente, por exemplo, utilizar o ventilador de um equipamento de anestesia mais simples. Algumas partes do aparelho de anestesia são comuns para qualquer paciente. Seja ele homem, cão, gato, cavalo, ave, cobra, pouco importa. Vejamos quais são. Com o aparelho de anestesia adequadamente alimentado com oxigênio e ar comprimido, nós começamos a fornecer esses gases numa quantidade adequada para o sistema. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos os rotâmetros, que são escalonados em ml, e os fluxômetros, que estão escalonados em litros por minuto. Nesse caso, nós vamos liberar a quantidade necessária de oxigênio e ar comprimido para o sistema, para que seja viável fazer anestesia. Esses fluxômetros e rotâmetros têm uma esfera de metal ou uma espécie de bailarina que indicam para a gente qual é o fluxo de gás que está sendo administrado. Depois disso, o fluxo de gás vai para o vaporizador. Basicamente, nós temos dois tipos. Esse primeiro aqui é o vaporizador calibrado. Ele é interessante porque ele mostra para a gente nesse dial qual é a vaporização, ou seja, a concentração de anestésico que está saindo na mistura após o vaporizador. Ele tem algumas vantagens, como por exemplo, ele mantém a concentração administrada independente do fluxo, da temperatura e da pressão atmosférica. Por um outro lado, ele só pode ser utilizado para aquele gás anestésico indicado. Nesse caso, esse vaporizador só pode ser utilizado com o cervo flurano. Outro tipo de vaporizador que praticamente nenhum lugar do mundo usa, no Brasil ainda tem esse negócio, é o vaporizador universal. A gente pode ver aqui que ele é basicamente uma cúpula de vidro. A gente consegue até ver o anestésico e ver aí que o negócio está borbulhando. A gente não consegue precisar qual é a concentração de anestésico que a gente está mandando para o paciente. Esse vaporizador é perigoso porque a gente não tem a mínima noção de quanto que a gente está mandando para o paciente. A gente até brinca que a gente fala que é olho por cento. Só para a gente ter ideia, o máximo que a gente consegue vaporizar de isoflurano num vaporizador calibrado é 5%. No universal, pode chegar a 30%. Depois disso, nós temos uma mistura de gases que vai levar para o paciente oxigênio, anestésico e, dependendo da situação, ar comprimido. Depois disso, nós temos os circuitos anestésicos, que aí sim devem ser ajustados para cada paciente. Didaticamente, eu vou separar eles aqui em circuitos reinalatórios e não reinalatórios. Bora lá! Como o próprio nome diz, esse circuito faz com que o fluxo de gás seja sempre unidirecional. Então, a gente pode ver nessa animação aqui que o gás fresco que vem do aparelho de anestesia passa pela válvula inspiratória, segue a traqueia corrugada e chega até o paciente na inspiração. Na expiração, ele passa pela traqueia corrugada, passa pela válvula expiratória e volta para o sistema. Então, fica nítido para a gente que o gás expirado, ele é reaproveitado. Isso é ótimo porque a gente economiza oxigênio e anestésico e diminui também a poluição ambiental. Além disso, com o passar do tempo, a gente começa a fornecer para o paciente uma mistura de gases mais úmido e mais quente. Adriano, o bicho vai reinalar gás expirado e o CO2? Então, esse detalhe é muito importante no circuito circular valvular. Como a gente pode ver aqui, nós temos um recipiente que chama canister que dentro dele tem calçodada. Essa substância retém o CO2 e com isso fica possível nós reutilizarmos o gás expirado. A calçodada é indispensável no circuito circular valvular e, obviamente, ela tem prazo de validade. Quanto mais a gente usa o aparelho de anestesia, mais a calçodada absorve CO2 e libera oxigênio. Ela é formada por pastilhas brancas que, com o passar do tempo, ganham cor azulada ou violeta. Aqui nós podemos ver um canister com cal nova e um outro com cal saturada após uma anestesia de um equíno que durou 5 horas. Esse indicador nos avisa que devemos jogar a calçodada fora e repor com uma nova. Então, como eu falei pra vocês, esse circuito é excelente porque a gente consegue economizar anestésico, oxigênio e diminui a poluição ambiental. O problema é que a gente não consegue usar esse equipamento pra todos os animais. O principal problema desse equipamento é a resistência mecânica, que basicamente é feita pela calçodada e pelas válvulas unidirecionais. Então, pacientes muito pequenos, eles não têm força expiratória e inspiratória suficientes pra fazer com que o gás circule nesse sistema adequadamente. Adriano, como é que eu vou resolver isso, então? Bom, sendo bem simplista, porque o negócio é mais complicado do que parece, nós separamos os nossos pacientes em pacientes com mais de 5 quilos e menos de 5 quilos. Em teoria, pacientes com mais do que 5 quilos já têm força expiratória e inspiratória suficientes pra fazer o fluxo circular no sistema. Obviamente que tudo isso é teórico, porque se a gente pegar, por exemplo, aquele pincher da vovó, que era pra ter 2 quilos e tem 5 quilos, isso não vai funcionar. Alguns livros sugerem que os pacientes com menos do que 10 quilos devem ser mantidos em sistemas não reinalatórios. Eu acho muito isso. Mas, enfim, pra esses pacientes limítrofes entre 5, 6, 7 quilos, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente coloca esses pacientes no circuito circular valvular e confere o capinógrafo pra ver se o animal tá reinalando CO2. Se ele tiver reinalando CO2, a gente troca pelo sistema não reinalatório. Ah, é verdade? Você não tem capinógrafo, né? Ah, meu velho! Aí complica a situação. Nesse caso, então, eu sugiro que você coloque o paciente ali por volta de 5, 6, 7 quilos num circuito não reinalatório. Mas dá um jeito de comprar um capinógrafo rapidinho aí, ok? Os circuitos não reinalatórios são derivados da anestesia pediátrica humana. Eles são extremamente simples. Basicamente, é uma traqué corrugada com balão reservatório. Eles não têm canister, não têm calçodada e também não têm válvulas unidirecionais. Isso ajuda bastante, porque a resistência mecânica é praticamente zero. Por outro lado, a poluição ambiental aumenta bastante e, obviamente, a gente não consegue reaproveitar o gás expirado. Nós temos um monte de circuitos não reinalatórios com nomes diferentes. É uma verdadeira zona. Eu vou mostrar pra vocês aqui os dois principais circuitos não reinalatórios que a gente utiliza na veterinária. Nós temos o circuito de baraca. Não, não, não é esse baraca, não. Então, como a gente pode ver aqui, o fluxo de gás fresco chega nessa mangueira próxima à boca do paciente e, quando o paciente expira, esse gás ganha a traquéia corrugada. Nós também podemos ver uma saída, que é uma saída de escape, que está próxima do balão. Outra possibilidade é nós colocarmos a mangueira de fluxo de gás fresco próximo ao balão e a saída de gases próximo ao paciente. Outro circuito não reinalatório bastante utilizado é o circuito de bem. Ele tem uma mangueira interna que leva o gás fresco até a boca do paciente e, quando o paciente expira, o gás expirado passa por uma traquéia corrugada que está encobrindo essa mangueira. Nesse caso, teoricamente, o gás inspirado ganha calor e umidade. Mas isso não acontece se o fluxo de gás fresco for muito elevado. Nós ainda temos outros modelos de circuitos não reinalatórios utilizados na veterinária. E, assim, a escolha entre um e o outro é basicamente o gosto do anestesista. Porém, eles têm diferenças, sim, algumas vantagens e desvantagens. Eu sugiro, quem tiver interesse, dar uma consultada no material aqui da descrição para se inteirar melhor do assunto, ok? Nós ainda temos duas peças muito importantes que estão presentes tanto no circuito circular valvular quanto nos circuitos não reinalatórios. A primeira delas é o balão reservatório. Isso gera muita dúvida. Adriana, que balão que eu uso? Fácil. O balão reservatório é a parte distensível do circuito. Então, ele deve ter, no mínimo, o volume corrente do animal. Então, enquanto o animal está expirando, o balão infla e, quando o animal está inspirando, o balão retrai. A gente mantém uma proporção aí entre um e três vezes o volume corrente do paciente. Com isso, o balão não vai ficar tão inflado e também não vai colabar. A outra peça importante é a válvula de escape, também conhecida como válvula pop-off. Mesmo que a gente utilize o circuito circular valvular, um fluxo mínimo de gás fresco deve ser mantido. Isso gera um excedente, que deve ser aliviado na válvula de escape. Se a gente estiver trabalhando, então, com circuitos não reinalatórios, todo o gás fresco deve sair pela válvula de escape. A válvula de escape fica parcialmente aberta. E, obviamente, que isso pode gerar poluição na sala. Então, obrigatoriamente, nós temos que filtrar esse anestésico e expulgar o gás da sala. Nós temos alguns filtros comerciais à base de carvão ativado, que são bem interessantes, conseguem filtrar o anestésico e não poluir a atmosfera. O problema é que, infelizmente, isso não é a realidade da maioria dos centros cirúrgicos veterinários. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que o uso de anestésicos inalatórios exige que tenhamos aparelhos e circuitos adequados para viabilizar o procedimento. É fundamental que o paciente seja entubado para darmos segurança ao procedimento. A sonda endotraqueal deve ser adequada para cada paciente. Devemos priorizar os vaporizadores calibrados, pois eles permitem maior precisão ao procedimento. Os circuitos devem ser adequados para o paciente, sendo o circuito circular valvular o mais utilizado para pacientes com mais de 5 kg e os não reinalatórios para os menores de 5 kg. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Lembre-se que essa aula é parte da aula de anestesia inalatória, que a gente vai deixar só para discutir os agentes inalatórios. Agradecemos aí todo mundo que tem comentado, elogiado, criticado, sugerido alguma coisa. Isso faz com que os nossos vídeos e o nosso canal sempre evoluam. Um grande abraço e até breve. É reflete do lado de lá. Está aqui. Está aqui. Não acredito. Pode ser vídeo nesse... Estão completamente obstru... Desu... Insist... Oi, Pedro. Ai, ai. Fala, Pedroca. É... Eu tenho que dormir. Boa noite. Já? Nos vemos na nossa... Não. Tchau, tchau. 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 Obrigado.